Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês. E a luva que eu vou mostrar hoje é uma luva da Reusch. Sim pessoal, é um modelo S1 da linha Fit Control e tem finger support, ou seja, proteções de dedo. Mas antes do vídeo eu queria falar pra vocês que todo mês a gente tem um sorteio de uma luva da Reusch aqui no canal. E a luva que a gente vai sortear esse mês é justamente essa aqui ó, essa luva do review de hoje. Então se você não é inscrito, se inscreve no canal pra não perder o sorteio, beleza gente? Ah pessoal, e se você quiser comprar essa luva com 10% de desconto, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e você vai clicar no link e vai utilizar o cupom de desconto. Eu jogo no Gol, tudo junto em maiúsculo, do jeito que está aqui na tela. Aí você vai comprar essa luva com 10% de desconto, beleza? Então vamos lá aqui mostrar pra vocês um pouquinho dessa luva incrível que eu recebi aqui da Reusch. Vamos começar aqui pela embalagem. Pela embalagem você já pode ver que ela é uma luva europeia, tá? É a mesma luva vendida na Europa, não é de fabricação argentina. Vamos abrir aqui a embalagem e conhecer este modelo. Você vai pensar assim, ah você já mostrou essa luva aqui no canal. Não pessoal, eu mostrei pra vocês o modelo G3 Duo, tá? Que é um pouco diferente. É a mesma cor, tá? Mas é outra palma, é outro sistema que eu já mostrei no review pra vocês anterior. Agora essa aqui eu vou mostrar em primeira mão. Inclusive é a primeira luva com proteções de dedo que eu estou mostrando aqui no canal. Primeira luva da Reusch com proteções de dedo. Beleza gente? Olha só, vou mostrar aqui primeiro ela nos detalhes. Maravilha! Já viram um pouquinho da luva, agora eu vou falar pra vocês as especificações dela. Vamos começar analisando aqui o dorso da luva. O dorso é composto por látex sintético, pra garantir bastante durabilidade. Ele possui também o sistema ProFlex, que são essas linhas aqui, né? Essas costuras aqui, ó. Pra poder facilitar você fechar a mão, né? São linhas de ergonomia, né? Que eles chamam. A gente tem aqui, ó, o Micromesh transpirável. É um Micromesh de excelente qualidade. Justamente pra poder dar bastante transpiração à luva. Aí a gente vai passar para a munhequeira, bem elástica, muito bem construída. Tem essa alça aqui, ó, em material sintético, pra poder ajudar você a calçar a luva. Temos aqui um velcro de excelente qualidade, uma outra cinta de velcro aqui atrás também, pra facilitar. Aqui a gente tem uma cinta em material sintético, com área pra personalização, aqui. E a cinta fecha muito, muito bem, certo? Fecha muito bem. Agora passamos para a palma. A palma dessa luva, gente, que eu queria chamar a atenção pra vocês. É a palma S1. O que que é o S1? O S1 é a palma super soft, tá? Seria uma palma SSG. Mas por que S1? Porque esse SSG é uma palma genuinamente alemã. Existem diversos tipos de palma SSG. Existem os SSG paquistanês, o SSG chinês, tem até, eu acho que, o SSG argentino. Esse aqui é um SSG alemão, tá bom? Por isso que eles denominam S1. Ou seja, a gente tem uma palma aqui de 4mm, tá? Pra garantir um ótimo amortecimento, também uma boa durabilidade. E também tem um grip também muito bom. Esse tipo de palma é aconselhável você usar ela sempre úmida. Dá uma leve umedecida pra garantir um melhor desempenho. Beleza, gente? E aproveitando, falando da palma, a gente pode ver aqui que ela tem o corte clássico, né? O corte flat. O corte tradicional, flat. Tem aquele micro-mesh aqui, ó, entre os dedos também. Pra ajudar na respiração da luva. Temos aqui, é... O venote da Royce, ele é diferente, ó. Vocês podem ver que também ele acompanha o tecido, o próprio tecido do dorso, vem até aqui. Tá? Então é muito bem feito. Só a Royce tem esse sistema aqui, ó. De venote. Olha só. Aí a gente tem o que? A gente tem o finger support aqui. Que são as proteções de dedo, gente. Olha. Ou seja, pra evitar lesões. É... As proteções de dedo, elas ficam internas. Elas não são removíveis aqui nesse modelo. Então, é... A ideia é manter o seu dedo sempre nessa posição. Você consegue fechar a mão. Mas pra trás o dedo não vai. Dessa forma evita que você lesione os seus dedos. Eu mesmo gosto bastante de usar luva com proteções de dedo. Algumas pessoas não gostam. Mas eu, particularmente, gosto bastante. Não vejo nenhum problema em utilizar as luvas com proteções. Eu esqueci de mencionar aqui na palma que tem uma coisa muito interessante. Que é essa área de abrasão. Tá? Isso aqui também é feito em látex. Ou seja, essa área não vai perder o grip. E vai ter ainda mais durabilidade. Porque normalmente é a área que mais se desgasta da luva. Porque muitas vezes a gente acaba caindo com essa palma. Com essa parte da palma no chão. Então, essa palma aqui está protegida. Pra garantir ainda mais durabilidade aqui nesse modelo. Certo, gente? Vamos calçar a luva e ver como ela fica. Muito bem. Já estou aqui utilizando a Fit Control S1. Finger Support. Olha só, gente. Aqui a gente fecha a mão assim. Você sente uma resistência, né? Pra fechar a mão. Mas isso com o tempo, com os usos da luva. Isso aqui vai ficando mais maleável. Tá? No começo você vai sentir um pouco de dificuldade pra fechar a mão. Vai ficar um pouquinho duro. Mas com os jogos ele vai laceando esse movimento aqui. O que eu posso falar pra vocês aqui. O tamanho dela. Normalmente, quando eu pego uma luva com proteção de dedo, eu costumo comprar um número acima. Essa daqui, ela é número 9. O mesmo número que eu uso. E ficou muito bom. A Royce acertou aqui o tamanho da luva. Não sei se eles aumentaram aqui a construção interna. Mas assim, não está desconfortável da forma que está. Porque algumas marcas é impossível você utilizar o próprio número quando a luva tem proteção de dedo. Então, gente. Ficou legal. O ajuste aqui é muito bom. O velcro, ele fecha muito bem aqui. Dá um ajuste bem preciso aqui na munhequeira. E é isso. E aí, pessoal. Gostaram da luva? Em breve, eu vou fazer um teste de campo com ela. Vou levar ela para o jogo, para o treino. E vou mostrar tudinho para vocês. Tá bom? Então, fiquem ligados no canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E fique ligado também para o sorteio dessa luva. Nos próximos dias, eu vou lançar o vídeo da promoção. Informando tudo, como, quando e como fazer para participar aqui desse incrível sorteio do nosso canal. Beleza, galera? Segue a gente lá no Instagram. Eu jogo no gol. E segue também a Roche Brasil. Roche Underline Brasil. É o Instagram da Roche aqui. Fechou, pessoal? Muito obrigado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.